É incrível que, como nós temos bastante tempo disponível para fazer tudo aquilo que nós gostamos. Tanto para jogar bola, jogar videogame, assistir um filme, uma série, passar o tempo com os amigos e por aí afora. Existe tanta coisa que nós gostamos de fazer, né? Só que somente a partir do momento que nós fazemos aquilo que não gostamos, seja profissionalmente ou seja no lazer, que nós começamos a compreender o valor do aqui e agora, o valor desse tempo tão precioso. Nós só conseguimos valorizar aquilo que é importante quando nós perdemos aquilo, que nem alguma menina aqui agora há pouco, ela dando seus primeiros passos de balé aqui no parque, né? Provavelmente ela está iniciando agora. Tipo, é tão bonito você contemplar esse momento em alguém que se dedicando para aquilo que gosta, a War Live principalmente, onde tem tantas pessoas te julgando. Outro dia eu fui num parque também, tinha dois hippies, podemos dizer assim, fazendo yoga durante aquele momento, naquele parque. É tão importante você fazer aquilo que você gosta que só no momento que você perde aquele precioso tempo fazendo aquilo que você não gosta, que você começa a valorizar isso. O pior ainda é quando você não sabe aquilo que você gosta de fazer realmente, principalmente profissionalmente. É algo que você vai gastar a maior parte do seu tempo e da sua vida fazendo. Você vai estar um no escritório ou provavelmente fora de um escritório fazendo aquilo que você não gosta. Então continue fazendo o que você não gosta, para que você possa encontrar aquilo que você gosta. Para que você valorize aquilo que você realmente goste de fazer, né? Que você dedique o seu tempo a isso. Mas primeiramente busque aquilo que você não gosta de fazer, para que você valorize isso, né? Porque é como a liberdade. Nós só damos valor à liberdade quando nós perdemos. Ou nós só damos valor a alguma pessoa quando nós perdemos. Infelizmente o ser humano tem esse mal, né? Que é o ego, ele assim, ele valoriza primeiro aquilo que não é tão importante para ele. E que depois ele vai valorizar somente quando perder. É redundante, é um paradoxo na vida de um ser humano egocêntrico, né? Então, conforme você vai fazendo aquilo que você não gosta, você vai sentindo aquela energia, aquele peso de acordar cedo, aquele lugar que você tem que ir e você não gosta mais. Aquela faculdade, aquela aula tão chata. Você não vê a hora de tudo aquilo acabar e você abandonar de vez, para que você possa aí fazer aquilo que você realmente gosta. Seja em casa, seja no parque, seja na rua. Conforme você faz aquilo que você não gosta, você carrega aquela energia, aquele peso tão ruim na mente, no corpo. E que se somente quando você encontrar aquilo que você realmente gosta de fazer, é que você vai encontrar liberdade. Faça aquilo que você não gosta para você encontrar aquilo que você é. Nos vemos no próximo vídeo. Conheça o meu projeto Artenia, que está aí na descrição desse vídeo aí para você também. Conheça meus outros vídeos. E é isso aí. Let's go! E é isso aí.